Essa grande erosão nessa avenida aqui do Jardim São José, essa que é a avenida Inês Pereira de Maria, ela está consumida, está sendo consumida aqui por essa grande erosão que tem quase um quilômetro de extensão. Essa aqui é uma das principais vias de acesso ao setor que os lotes foram vendidos e atualmente mais de 30 famílias já estão morando aqui. Só que a erosão é apenas um dos problemas enfrentados pelos moradores daqui. Essa senhora que está aqui, como é que é o teu nome? Lucilene. A Lucilene comprou um lote aqui há três anos. Há três anos. A empresa Leonardo Rizzo vendeu os lotes, chega aqui por gentileza, a sua casa é essa aqui. Só que apesar dela pagar mais de 600 reais por mês de prestação, ela não tem água tratada, não tem energia elétrica, apesar dos postes e da fiação. Por que vocês ainda não têm nem energia e nem água aqui se muitas famílias já estão morando? É porque é incompetência da Leonardo Rizzo, né? Porque a gente liga lá, eles falam que eles já fizeram a parte dele, a tubulação já está feita, a fiação já está colocada. Aí eles falam que é a prefeitura que tem que liberar, né? Mas aí a gente fala com a prefeitura, fala que é a Leonardo Rizzo e aí fica esse jogo de joga pra lá, joga pra cá e nunca resolve nada. E quem sofre as consequências somos nós, né? Os moradores daqui. Agora, tem um detalhe que a empresa, né? Ela entregou os lotes. A gente vê uma rua como essa aqui, ó, que não tem galerias pluviais. Resultado, quando chove, toda a terra da parte alta vem parar aqui nessa rua e você teve que fazer uma abertura aqui porque isso aqui vira pura lama. Pura lama aqui. Se eu não tivesse aberto aqui, entrava até água pra minha casa. Mostra pra gente aqui, ó, não tem galerias pluviais, não fizeram galerias pluviais aqui nessa rua que dá acesso à erosão que fica logo à frente ali. Então você teve que fazer uma abertura para que a água não entre na sua casa. Isso, aí eu abri aqui e tanto sai aqui, pra você ver o volume de água que sai aqui e também sai ali no lote do vizinho, né? O tanto de água que fica aqui, como que a gente faz? Então vocês compraram aqui os lotes, todos os lotes foram vendidos, mais de 30 famílias já construíram, mas vocês não têm infraestrutura aqui? Não. Isso aí tá faltando, né? Eles estão devendo pra gente, além que a gente paga muito caro, né, pra um lote desse, o aumento por ano é 110 reais, que eu acho um abuso, né? E não temos nada, nada aqui. A energia que eles utilizam aqui, ó, é uma ligação que eles fazem lá da segunda etapa do Jardim São José, porque até hoje a energia não foi ligada aqui no bairro pra vocês. Agora, como não tem água tratada, apesar da tubulação estar enterrada aqui debaixo do chão, do asfalto, vocês têm que recorrer à cisterna. Isso, a gente tá usando a cisterna do vizinho aí, né? E aí, é com isso que a gente tá... Conseguindo ter água aqui? É. Agora, então, a imobiliária não dá nenhuma satisfação pra vocês? Não. E aqui a gente vê que de fora a fora nessa rua, olha aí, ó, a lama que fica acumulada aqui, né, em direção à Avenida Inês Pereira de Maria, que é onde tem a erosão ali na frente. Nós vamos caminhar até lá pra gente ver de perto o tamanho do problema enfrentado aqui pelos moradores do setor. Todos os lotes foram vendidos, muitos estão assim, ó, os moradores, quem comprou, aliás, né, optou por não construir, até porque não tem água tratada, a energia não foi ligada ainda. E o que a gente vê, essa erosão, que tem aqui, ó, quase um quilômetro de extensão, é, aqui nesse loteamento que fica aqui, próximo ao Eldorado Oeste. Nessa região aqui. Aqui de fora a fora o que a gente vê é isso aqui, ó, a erosão. A cada chuva, ela aumenta ainda mais. Olha aqui, André, as rachaduras já estão aqui no meio, aqui nessa faixa, nessa pista, né, daqui a pouco tudo isso aqui certamente vai desmoronar. Agora, aproximando um pouco mais, aqui a gente vai ver, olha só, toda a água que vem da parte alta, do Eldorado Oeste, aquela região lá de cima, olha aí, ó, como não tem aberturas suficientes, a água vem por cima do asfalto e aqui está o resultado. Olha só, né, começou a desmoronar aqui nessa parte e de fora a fora, até lá próximo ao córrego, o que a gente vê é isso aqui, ó. Então, aqui tem as manilhas que já estão aqui desconectadas. Aqui na frente, inclusive, as caixas, né, as galerias, a boca de lobo. Na verdade, olha aí, ó, o bloco de concreto foi parar aqui no meio e de fora a fora as manilhas, olha aí, ó, já não estão mais ligadas e olha a altura que a gente vê essa erosão. Descendo um pouco mais aqui, a gente vai ver algumas manilhas que ainda ficaram presas à terra, as demais já despencaram ali e ali na frente, olha ali, ó, tem o cano da rede de água, a água que deveria ser ligada aqui para o Jardim São José, na verdade, não tem água, mas a tubulação, conforme a gente pode ver ali, já despencou, o que acaba atrapalhando ainda mais aqui quem mora na região. Olha aqui, ó, essa aqui é uma tubulação da rede de água, que já rompeu por causa dessa erosão, que já chega aqui a mais de 10 metros de profundidade. E segundo os moradores, essa erosão aqui já foi consertada pelo menos umas duas ou três vezes, mas a cada chuva ela aumenta ainda mais. Lá na frente a gente vê onde o meio fio se rompeu, olha aí, ó, de fora a fora onde ficava o meio fio, que a gente vê hoje aqui, ó, é a erosão, tudo já despencou aqui no meio dessa erosão, a terra, tudo isso, e está indo parar lá no meio do córrego. Lá na frente tem a maca de onde o asfalto já tinha sido refeito mais de uma vez e agora a gente vê isso aqui, ó, né, com a chegada do período chuvoso, o problema aumentou ainda mais. Deveria melhorar a captação da água lá em cima, né, porque a água não entra na galeria e vem aqui por cima do asfalto. Isso, você vê que tinha um monte de manilha ali em cima que eles colocaram um monte de terra, para que a água, quando viesse, não viesse com tanta força, né, para não destruir aqui, mas carregou até as manilhas. Você estava vendo ali que tem umas manilhas lá ainda, aquilo lá estava só terra. O João Batista, ele comprou o lote aqui há dois anos, está construindo essa casa, é, demorou a mudar, a investir, esperando água e energia. É isso mesmo, porque eles prometeram que iam fazer assim que eu comprei o lote e até agora... Você paga quanto de prestação aqui? R$ 496,00. R$ 496,00, agora mesmo sem água e sem luz, você está mudando para cá? Sim, a previsão é para quarta-feira agora. Porque você está pagando aluguel hoje? Está pagando aluguel. Inclusive, é a vizinha que vai nos ajudar com água, com energia, até eles ligarem tudo o que prometeram. Quando você comprou o lote, a imobiliária prometeu que entregaria tudo funcionando? No máximo, dentro de dois a três meses. Estaria tudo resolvido. Você tem dois anos que comprou? Dois anos. E até hoje nada? Até hoje nada. Então, essa água, você está dependendo da ajuda da vizinha que tem cisterna? Vizinha, para conseguir construir e terminar de terminar a casa. Porque ela tem cisterna? Ela tem cisterna. Porque se não for essa ajuda do vizinho, você nem estava conseguindo fazer a obra? Não tinha nem como sentar um tijolo. E eu pagando aluguel, tendo despesa com família e outras coisas mais, fica uma situação muito difícil, Lóris. Então, é a água da cisterna e a luz, que é a gambiarra? Que é a gambiarra. O Elismar também é um outro morador que comprou um lote aqui no Jardim São José, tem três anos. Como é que você está fazendo? Você mora lá na frente, né? Naquela casa grande lá. Paga quanto por mês de prestação? Pago R$ 661. R$ 661. Não tem água e luz ou você tem que fazer um gato também? Ah, eu tinha que fazer um gato da rua aí, porque não tem aqui esses fios aí, não tem energia neles ainda. Apesar de ter poste e afiação, não tem ligado ainda? Não, não ligou. Você já cobrou da imobiliária? Cobrei várias vezes, fala que está dentro do prazo deles ainda, que eles têm um contrato com a prefeitura de até quatro anos para entregar a infraestrutura. Ou seja, mais de 30 famílias morando aqui sem água e sem luz? Aqui tem muito mais de, acho que tem umas 70 famílias aqui. Se o senhor andar aí para baixo, você vai ver o tanto de casos que tem para baixo. Então quando vocês ligam na Leonardo Riso, a informação para vocês é de que eles estão dentro do prazo ainda? Ligar lá não adianta, a gente vai lá mesmo e procura para eles lá, no atendimento deles lá, eles falam que está no prazo, que tem até quatro anos para entregar a infraestrutura. Agora eu estou vendo nessa rua sua, não tem galerias pluviais, não tem boca de lobo, é terra pura? Terra pura, igual o senhor está vendo aí, pura terra aí. Até carro atola aqui tem vez. Toda a água de cima vem parar aqui? Vem parar aqui, desce aí de cima e para tudo aqui. O buracão você viu ali, né? Então na verdade vocês compraram lotes aqui achando que seria um lote bem organizado e ficou? Ficou nessa aí, não faz nada, não vem nada. Eles começaram a fazer esse asfalto aqui, mas não terminou. Esse asfalto não está terminado, porque falta meio fio, falta muita coisa aqui para baixo ainda. Então antes mesmo de concluir o loteamento, eles venderam e não fizeram a obra? Vendeu sem fazer nada aqui, vendeu só com as ruas abertas de terra. Falando que em pouco tempo ia estar toda a infraestrutura, só que até hoje nada. Raquel, você chegou aqui há pouco tempo, mas o bairro não é nada do que mostraram para vocês quando vocês compraram? Não, não é. Aqui não tem... até a coleta de lixo, que são terça, quarta e quinta, não passa. Aliás, terça, quarta e sexta. Se passar duas vezes na semana é muito. E aqui vocês, para ter energia, tem que puxar um gato? Tem que puxar o gato, aí puxa dos que tem lá de cima do poste, com fiação, pode ver que não tem tudo. Aí um puxa lá de cima e junta os vizinhos, compra o fio e passa de casa em casa. A água depende da cisterna? Da cisterna da vizinha. Porque apesar da tubulação aqui na rua, não tem água? Não tem. E aí quando os moradores aqui compraram os lotes, a informação é que teria a infraestrutura? Isso, linha de ônibus, água, asfalto, energia, tudo. O panfleto, o folder da imobiliária é muito bonito? Bonito, mas não tem nada. Na realidade? A realidade é isso aí. E por causa da falta de infraestrutura aqui no bairro, por parte da imobiliária que vendeu os lotes, muitas pessoas estão assim, vendendo o ágio, vendendo os lotes aqui, cobrando só as prestações que eles já pagaram. Então o que os moradores querem aqui da imobiliária, da Leonardo Riso, é que seja colocada infraestrutura, como a rede de água, também a ligação da luz e construção de galerias pluviais para evitar o alagamento e inundação das ruas. Além da reconstrução dessa avenida que está tomada pelos buracos provocados aqui pelas erosões. Então esse é o pedido e a reivindicação das famílias que compraram lotes aqui no Jardim São José.